Então, retornando à ordem previamente estabelecida da pauta, passo a pregoar o item de número 1, processo 48.500.0024.36.2017.85, que se refere à proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do leu edital e respectivos anexos do leilão de transmissão número 2.2017, destinada à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica referente à construção, operação e manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica do Sistema Interligado Nacional, sim. O relator é o diretor José Jurosas Júnior. O Ministério de Minas e Energia encaminhou os estudos para a licitação da expansão das instalações e transmissão da rede básica referente ao leilão número 2.2017. Em 15 de maio de 2017, fui sorteado diretor relator. Em 25 de agosto de 2017, o ato justificatório referente aos estudos de viabilidade técnica e econômica e socioambiental dos empreendimentos correspondentes aos lotes de edital número 2, foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União nos termos do IN 27.019.980, TCU. Em 28 de maio de 2017, as áreas concluíram a instrução do processo propondo a minuta do edital com respectivos anexos do leilão número 2 para a contratação de constitucionário e transmissão para a construção, operação e manutenção dos empreendimentos com porão os lotes de 1 a 11. E a submissão da minuta do edital e seus anexos à audiência pública é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4º, parágrafo 3º, do leilão número 42796. Então, a partir dos relatórios recebidos do Poder Concedente, estruturou-se o leilão em 11 lotes, distinto de 1 a 11, com empreendimento totalizando 4.919 quilômetros de linha de transmissão e 10.416 MVR de capacidade de transformação e investimento estimado em R$ 8,8 bilhões. Apresenta-se no quadro uma descrição dos empreendimentos, o prazo de entrada em operação comercial de instalações, o valor global do investimento estimado para implantar as instalações de transmissão, o número de empregos diretos que há a ser gerado durante a construção e a função sistêmica das obras integrantes dos lotes. Então, aí nós temos o lote 1, que será composto pelas linhas de transmissão e vai por a Ponta Grossa, dois circuitos com 170 e 168 quilômetros, respectivamente. São circuitos simples, por isso tem a diferença de tamanho. Uma linha de 525 Ponta Grossa, Bates, também circuito 1, circuito 2, também circuito simples, 104 e 96 quilômetros, respectivamente. Aí as LTs 230 Ponta Grossa, Mateus, com 93 quilômetros, Ponta Grossa Sul com 31 quilômetros, Areia Guarapuava, em 68 quilômetros, Irati Norte Ponta Grossa com 64 quilômetros, União da Vitória Norte São Mateus do Sul com 103 quilômetros, União da Vitória Norte Areia com 53 quilômetros, todas essas em 230 KV. Agora é uma subestação de 525, 230 em Ponta Grossa com 224 MVA, uma subestação de 230 e 138, Castro Norte com 50 MVA, uma outra subestação de 230 e 138, Guarapuava Oeste com 50 MVA, uma subestação de 230 em Irati Norte também com 50 MVA, uma subestação de 230 e 138 em União da Vitória com 50 MVA. Aí um trecho de linha 230 entre o seccionamento da LT Classell Ponta Grossa Norte e Circuito 1 e a subestação Ponta Grossa com 18,6 quilômetros, circuito duplo. Um trecho de linha 230 entre o seccionamento da LT Areia Ponta Grossa Norte e Circuito 1 e a subestação Ponta Grossa com 2,6 quilômetros de circuito duplo. Um outro trecho de linha 230 entre o seccionamento 230 Areia Ponta Grossa Norte e a subestação Guarapuava Oeste com 62 quilômetros de circuito duplo. Um trecho de linha 230 entre o seccionamento 230 Areia Ponta Grossa Norte e a subestação Irati Norte com 1 quilômetro em circuito duplo. É uma previsão de 60 meses e um investimento aproximado de R$ 2,17 bilhões e deverá gerar em torno de 4.034 em empregos diretos. O lote 2, composto pelas seguintes instalações, no estado do Piauí e Ceará, é uma liteira de 500 KV, Paranaíba 3, Tianguá 2, Circuito 1 com 101 quilômetros. Uma linha 230 Aracaraú 2, Acaraú 3, circuito duplo e o circuito 1 e circuito 2 com 1 quilômetro. A linha 230 Biapina 2, Tianguá, um circuito duplo com 86 quilômetros. Outra linha 230 Biapina 2, Piripiri, circuito 2 com 80 quilômetros. E uma outra linha 230 Piripiri, Teresina com 148 quilômetros. Também 60 meses para a conclusão, investimento da ordem de R$ 1,61 bilhão e possibilitará uma geração de emprego da ordem de 2.123 empregados, que também contará com a subestação 500 KV 230 Tianguá 2, 200 MVA, subestação 500 230 Paranaíba, com dois bancos transformadores, um de 200 MVA e um outro de 230, 138, que será de 2 de 150. É uma subestação de 500 KV 230, Acaraú 3, com seis transformadores, mais um reserva 230 MVA, 250 MVA. Trechos de linhas em 500 KV, seccionamento de 500 KV, Teresina 2, Sobral 2, Sobral 3, circuito 2, subestação Tianguá 2 com duas linhas de 24 quilômetros em circuito simples. Aí, isso se compõe o lote 2. Para o lote 3, composto pelas seguintes instalações no estado do Pará e Tocantins, uma linha de 500 KV, ali, aqui serão todos em 500 KV, Xingu, Serra Pelada, C1 e C2, tudo em circuito simples, de 443 quilômetros, Serra Pelada, Miracema, também circuito simples, duas de 415, Serra Pelada, Itacaiúna, um circuito simples de 115 quilômetros e uma subestação em Serra Pelada. Também o prazo de 60 meses, o investimento da hora de R$ 2,7 bilhões, uma geração de 5.547 empregos diretos. O lote 4, composto pela seguinte instalação no estado do Pará e Tocantins e Bahia, também linhas em 500 KV, Miracema e Gilboé, 3, 2, circuito 3, 418 quilômetros, outra linha, Gilboé, 2, Barreiras 2, o circuito 2, 311 quilômetros, 60 meses, ou um bilhão e 300 milhões a ordem de grandeza de investimento e 2.792 empregos diretos. O lote 5, composto pela seguinte instalação no estado do Rio Grande do Norte, a subestação 500 KV 230, a SU 3, seis transformadores monofásicos, mais um reserva de 300 MVA, 42 meses para conclusão, 194 milhões a ordem de grandeza da instalação e 555 empregos diretos. O lote 6, composto pela seguinte instalação da Paraíba e Ceará, também todos em 500 KV, Santa Luzia, a linha Santa Luzia 2, Campina Grande 3, 125 quilômetros, Santa Luzia 2, Milagres 2, 220 quilômetros e a subestação de Santa Luzia 2. Aqui, aqui não sei, acho que não tem transformação. 60 meses, 584 milhões de investimentos, 1.168 quilômetros. O lote 7, no estado de Minas Gerais, também em 500 KV, a linha Governador Valadares 6, Mutum, Circuito 2, 165 quilômetros, 60 meses para fazer, 276 milhões aproximadamente de investimento e 553 empregos diretos. O lote 8, em Minas Gerais também, uma linha em 500 KV, Presidente Juscelino Itabira 5, Circuito 2, 189 quilômetros, 60 meses, 283 milhões de investimentos, 567 quilômetros, ou 567 empregos. O lote 9, na Bahia, uma subestação 230, 138, 138, Itabuna 3, com 3 transformadores de 150 MVA, um trecho de linha em 230, entre o seccionamento da linha Funil Itapebi, Circuito 1 e a subestação Itabuna 3, com circuito duplo em 25 quilômetros, 42 meses, 100 milhões aproximadamente de investimento e 287 empregos. O lote 10, no Pernambuco, subestação 230, 69, Lagoa do Carro, 2 de 150, trecho de LT 230, entre o seccionamento 230, Pau Ferro, Cotemina C1, Itabuna 3, circuito duplo com 11,25 quilômetros, 42 meses, para fazer 71 milhões de reais, aproximadamente, 205 empregos diretos. E o lote 11, no Maranhão, uma subestação 230, aqui acho que não é Maranhão, Fiat, seccionador, aqui é Pernambuco, aqui está errado, 2 de 150 MVA, 36 meses para fazê-lo, 44 milhões e 900 mil reais, aproximadamente, 149 empregos diretos. Então, a total, que faz um total de 8 bilhões e 805 milhões, e aproximadamente 18 mil empregos diretos. As inovações do edital, a inserção da seção 10.9, que é a qualificação técnico que torna indispensável a apresentação desse documento para a empresa, ou seja, algumas empresas que já têm, no caso, concessionária de transmissão com contrato de concessão assinado nos últimos 36 meses, deixam de fazer uma série de apresentação de alguns documentos. Sejam controlados por empresas na condição do item 1, e os itens 1 e 2 se aplicam a consórcios que tenham, em sua composição, empresas que os atendam, desde que a sua participação total seja maior ou igual a 50% do consórcio. Isso ajuda na economicidade da análise e tal, porque as empresas já estão com o contrato, então não vão pedir qualificação técnico a empresa que já tem contrato com a ANEL. A exclusão dos seguintes anexos do edital. O anexo 2, o modelo de contrato de prestação de serviço de transmissão, CPST. O anexo 3, o modelo de contrato de uso do sistema de transmissão, CUSI. O anexo 4, o modelo de contrato de conexão de instalação, CCT. E o anexo 5, o modelo de contrato de compartilhamento de instalações. Além da disponibilização das minhas dos contratos de concessões individualizados, lote 1 ao lote 1, já na audiência pública. O estabelecimento do edital, no edital, de que o prazo para apresentação da garantia de fiel cumprimento e, consequente, a data de assinatura do contrato de concessão, poderá ser prorrogado a critério da CEL, mediante solicitação de justificativa adjudicatária por até 60 dias, sem prejuízo da data de entrada da operação comercial estabelecida no edital. Aqui ficou dando uma clareza naquela questão de uma possível prorrogação para a apresentação da garantia de fiel cumprimento. Então, nós estamos inovando já, colocando em audiência pública essa inovação. A exclusão do apêndice H, que é a carta da instituição financeira e entidade financeira declarando que analisou o plano de negócio, e do apêndice 1, carta de empresa de auditoria independente e registrada na hora competente declarando que analisou o plano de negócio. Que é aquela carta que nós, aparentemente, ela apenas gerou um custo financeiro e uma impossibilidade de, talvez, a empresa dar um bid melhor em função do custo que as instituições financeiras têm cobrado por esse produto. Em decorrência das exclusões dos itens E, a garantia de fiel cumprimento volta ao patamar de 10% do valor previsto ao investimento de cada lote. Então, é o limite que nós tínhamos, até 10%. Nós estávamos praticando 5%, então voltamos ao patamar de 10%. A exclusão de que trata o item B também desburocratizará o processo de contratação com a ANEL, remetendo a consulta a tais modelos ao próprio INS, que é a parte intervenindo nesses contratos. Permanece a obrigatoriedade de que as concessionárias assinem todos esses contratos. Na verdade, nós não estamos excluindo os contratos apenas, não estamos colocando ele aqui como modelo aqui no nosso anexo. Quanto à receita anual permitida máxima, o cálculo da máxima receita anual permitida, ou seja, a RAPTETO, do leilão, observará a metodologia aprovada pela diretoria da ANEL na sua 46ª Reunião Pública Ordinária de 2016, que substituiu o módulo 9.8 do PRORET, aprovada pela resolução 749-16, já utilizada no leilão de transmissão 516. Para determinação dos valores de investimento e, consequente, cálculo da máxima receita anual permitida, a RAPTETO serão utilizados o valor do Banco de Empresas da ANEL, referenciado em agosto de 2017. Serão disponibilizados para o público interessado, as medidas do edital número 2, 17, os contratos de concessão resultantes, bem como os anexos técnicos e apêndices relativos aos modelos de contrato. Aqui, não vai ter aqui esse apêndice relativo aos modelos de contrato, nós estamos excluindo esses modelos de contrato, então aqui não vai ter. Os principais marcos para o leilão, a audiência pública, então nós estamos pretendendo de 31 de agosto a 29 do 9, a publicação do edital até o dia 26 do 10 e 17, a sessão pública e realização do ANEL prevista para dia 15 do 12 de 17, e a assinatura dos contratos de concessão em 9 de março de 18. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto pela instalação da audiência pública exclusivamente de intercâmbio documental de por 30 dias, no período de 31 de agosto a 29 de setembro de 17, visando colher subsídio de informações para aperfeiçoamento da minuta de edital e de seus anexos do leilão de transmissão 2, 17. Ficou o voto, ficou um prazo que a gente gostaria que fosse até um pouco maior, mas, dada a data de 15 de dezembro, que seria a última data que a gente conseguiu lá na Bolsa, não tem como ficar maior, é uma pena, é o voto. Em discussão? Bom, senhores diretores, gostaria de registrar avanços importantes aqui nesse edital em relação ao edital passado, quando o diretor Jurosa coloca em seu voto o que chamou de inovações no edital. O primeiro, a questão da letra E, a exclusão da necessidade da carta de instituição financeira ou entidade financeira declarando que analisou o plano de negócios do leilão. Ou seja, foi um avanço que pretendíamos fazer no edital passado, fruto de interação que realizamos com outras agências reguladoras e acompanhamos outros processos de licitação de infraestrutura, como estrada, portos, aeroportos. Entretanto, para o caso de leilão de transmissão, se mostrou ineficaz. Ineficaz porque não agregou valor nenhum no processo e onerou os agentes, pois as instituições financeiras estavam cobrando um valor para fornecer essa declaração. E a pergunta que se faz, o que é que essa declaração agrega de valor no nosso processo? Bom, eu não consegui identificar, foi iniciativa que tivemos e mostrou-se na operação do processo ineficaz. E eu acho que, de maneira acertada, o diretor Jurosa recomenda a exclusão dessa exigência. Outro ponto é o que diz respeito às possibilidades de prorrogação de datas, sobretudo para o aporte de garantia de fiel cumprimento, que está na letra D do voto. Aqui também um avanço importante, onde a gente delimita o cenário. E aqui, Jurosa, eu estou entendendo, depois na própria audiência pública pode haver aprimoramente texto, mas é que só pode ser feito por, no máximo, 60 dias. quantas vezes quiser, e não cada vez que for pedido se prorroga por 60 dias. A ideia é prorrogar, pode ser duas, três vezes, mas dentro de 60 dias. É, a ideia, na verdade, era uma vez por até 60 dias. Mas eu acho que isso que você colocou, eu acho que é importante. Deixa o texto dessa forma, vamos ver o que pode vir de contribuição. Porque, no caso da 8666, ela fala que pode ser prorrogado por uma vez por até 60 dias. que está na lei 8666, nós colocamos mais ou menos de acordo com o que está a 8666. Viraram da 8666, que é um edital de infraestrutura, a gente pode adotar subsidiariamente a 8666. E na 8666, fala que pode ser prorrogado de única vez por 60 dias. Então, essa é a intenção, ou seja, o prazo máximo de 60 dias. E depois a letra F, que sugere que, como nós estamos não exigindo a carta de instituição financeira, que a garantia de fiel cumprimento volte ao patamar de 10%. Bom, a garantia de fiel cumprimento no leilão passado, o patamar praticado foi de 5%. Também eu não tenho essa convicção, se precisa avançar para 10%. Como a matéria está indo para a audiência pública, vamos ouvir os agentes, o mercado e aguardo que sejam feitas contribuições motivadas, defendendo uma ou outra proposta. Entendi que foi um avanço importante até para desonerar o processo, porque isso, em última instância, toda essa cadeia, essa estrutura de custo, se reflete no lance que vai ser aportado. Então, nós temos aqui o difícil papel de mensurar essa cadeia de custos que vai para o lance e a segurança que isso traz para o processo. Aí a gente avança no que entende a equação adequada e a audiência pública vai ser uma boa oportunidade. Então, chama atenção para esse movimento e vamos ver o que as contribuições do processo apontam. Viu, André? Eu também acho, essa questão dos 10%, eu acho que não tem muita relação com aquela carta. Mas é importante a gente colocar, deixem a audiência, vamos ver aqui que os agentes falam sobre esse ponto, e também sobre a questão dos 60 dias. A questão dos 60 dias é uma preocupação para que a gente deixe a Comissão Especial de Licitação com a liberdade de poder fazer uma análise e, se for o caso, naquele agente, ele permitir que seja feita uma prorrogação em um prazo bastante razoável, 60 dias. E o mais importante é o seguinte, a data de entrada da operação não altera. Isso eu acho que é importante. Não é que 60 dias, depois eu falo, não, 60 dias eu também te dou de prazo para a entrada da operação. Não, a prazo da operação permanece a mesma. Eu também acho importante esse assunto, então, passar para a audiência pública e discutir, porque é claro que aqui tem que estar atento. Eu acho que é muito oportuno fazer essa, flexibilizar essa questão, né? Mas não pode ser também dar um sinal de não respeito à data. Isso é uma situação excepcional, que é uma situação muito particular. Já pode, eventualmente, mas, enfim, eu acho que no âmbito da audiência será aperfeiçoado isso, né? Juroso, também você comentou do prazo. Eu acho até que na questão da minuta do edital é um prazo razoável, sim. O mais importante é entre a decisão, a aprovação do edital e o leilão, né? Eu acho que esse é que precisa ser preservado. É um prazo, vamos dizer o seguinte, dia 26 para dia 15, vai ficar 45 dias, mais ou menos, de prazo, na verdade, o pessoal poder trabalhar com o edital. Embora que eles já começam agora, a gente sabe, mas eles podem ter um prazo, vamos supor aí, e efetivamente está aprovado o edital. A gente gostaria de ter deixado que nem na outra, senão deixamos mais de 50 dias, por ser um leilão grande, mas, infelizmente, não conseguimos, tá? Fazer o leilão ao invés do dia 15, no dia 25 de dezembro, não é uma boa ideia. Não, eu não vi esse problema em alguns, pode ser um presente de Natal para alguns, né? Tá bom. Ok. Então, é em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu pela instauração da audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, por 30 dias, no período, então, de 31 de agosto a 29 de setembro de 2017, visando colher o subsídio de informações para aperfeiçoamento da minuta do edital e seus anexos do leilão de transmissão 2, 2017. Próximo item. Próximo item. Próximo item.